E aí pessoal, tudo bem? Aqui o Thiago Marcon do canal Aquarismo Serena e hoje eu quero trazer pra vocês um tema um tema pra desmistificar um pouco uma informação que é sobre um parâmetro muito importante pro aquarismo que é a amônia antes de mais nada peço a vocês, quem não é inscrito no canal ainda se inscreva aqui embaixo, ajude a gente a continuar divulgando informações e curiosidades do aquarismo com vocês isso nos ajuda muito a continuar fazendo o canal crescer espalhar essas informações pra mais pessoas e nos incentivar a continuar fazendo vídeo pra vocês dar um certo trabalho fazer esses vídeos, preparar material e informações e pesquisar muito pra não falar bobagem pra vocês ou se a gente falar a gente se corrige nos próximos vídeos mas realmente esse apoio ajuda muito então se inscreva no canal, é rápido, não custa nada curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais de vocês daqueles grupos de aquarismo, do facebook, do whats se vocês virem alguma informação legal no vídeo que tem a ver com uma dúvida de alguém compartilhe, ajude compartilhar informação é a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse hobby do aquarismo que tem muita informação errada e equivocada aí né pessoal mas então, voltando ao tema do vídeo a amônia o pessoal, ele simplesmente, a maioria repete o pessoal repete a amônia é tóxica pros peixes e mata os peixes parcialmente verdade ou então a amônia em água ácida não faz mal algum pros peixes e a amônia em água alcalina que faz totalmente mal pros peixes parcialmente verdade, um pouco melhor inclusive mas exatamente do que que está sendo falado é importante a gente saber a informação correta pra saber do que a gente tá falando então eu vou explicar brevemente aí, de maneira bem simples pra vocês entenderem não é que a amônia é ruim em água alcalina e é boa em água ácida a amônia tóxica é ruim de qualquer maneira pros peixes de qualquer forma o peixe, acho que a amônia é um dos parâmetros do aquarismo menos suportados quando em alto grau pelos peixes mas, por que então essa diferenciação da ácida pra alcalina? funciona assim pessoal a amônia, a amônia NH3 é a amônia tóxica, que é o amoníaco essa é a tóxica e por que que ela só é tóxica em alcalino e não em ácido? é porque em ácido ela não existe simplesmente isso a amônia NH3, ela existe em ambientes aquáticos acima do pH 7 7,01 pra cima e quanto mais pra cima, mais ela existe como assim mais ela existe? vou explicar melhor o amoníaco NH4 quando está em água ácida ele segue sendo amoníaco e esse amoníaco, o NH4 ele é absorvível pelas bactérias nitrificantes que estão no filtro de vocês aquela ciclagem que vocês fazem, sabe? tem bactérias nitrobacteres que ficam lá dentro também ficam no substrato muito importante substrato pra esse tipo de filtragem as plantas absorvem também todos os objetos de decoração do aquário enfim, tudo que se toca dentro do aquário vai conter bactérias nitrificantes após a ciclagem, as nitrobacteres que vão absorver o NH4 vão absorver a amônia quando essa água C, quando e C, né? quando essa água passa do pH 7 quando ela sobe então deixa de ser amônia e passa a ser amoníaco deixa de ser NH4 e passa a ser NH3 e esse NH3 as bactérias nitrificantes não conseguem consumir elas não conseguem consumir não existe e da mesma forma o substrato também não e os peixes vão sofrer muito com ela e ela é muito tóxica interessante observar agora vocês vão entender um pouco melhor teste da Alcon primeiramente ele mostra você tem que colocar aproveita aqui comparar com a cor e tal mas depois que coloca aqui só isso aqui não funciona não serve para saber se está tóxico ou não você tem que vir para cá comparar o pH e comparar a temperatura que é importante e comparar o resultado que deu nesse teste aqui na tabelinha aqui notem que o pH sendo 6.6 por exemplo aqui que é o começo 6.6 não existe forma de amônia tóxica perigosa de nível de amônia tóxica perigosa opa esse é um é um pequeno defeito de fábrica que a luminária da Ocean Tech tem liguei para o importador a Tropical Import e falaram Tropical Import se não me engano que importa ela acho que sim e eles disseram que é um defeito de fábrica ela está só se piscar de dinheiro fora isso ela é muito boa uma hora eu vou fazer um vídeo para vocês enfim no pH 6.6 notem não tem não tem nível tóxico não tem né ela pode estar lá em 6,50 não é tóxico por quê? porque não converteu para NH3 não converteu para a forma tóxica que é o amoníaco mesmo né não converteu já a partir do 6.6 quando está em temperatura mais alta um pouco 28 graus 25 graus começa a ser amarelo que é atenção alerta né mas ainda não é tóxico passa a ser tóxico mesmo a partir do pH voilà 7.2 aqui já tem uma escala de toxicidade e notem que quanto mais o pH avança maior a toxicidade com com a menor taxa de medição da amônia percebem ao ponto de que no 8.7 mínima detecção dessa amônia aqui já é tóxica já é tóxica então é por isso pessoal porque ela converte de uma forma que não é tóxica que é o NH4 converte para o NH3 conforme a tabelinha indica aqui às vezes a gente não tem atenção só quer saber logo tá bom não tá bom bate aqui meu Deus tá ruim tá bom tem de vir para esse lado aqui para para realmente fazer uma interpretação adequada né e é por isso não é o mesmo a mesma substância exatamente é que ela faz essa conversão conforme o pH sobe ou o pH desce é o mesmo que dizer que num pH ácido a partir de 6.6 para baixo não há que se preocupar tanto assim com a amônia não há que se preocupar tanto assim com a amônia estranho pensar dessa forma né mas é dessa forma em contrapartida quanto mais ácido o pH mais difícil é para vocês manterem as bactérias nitrificantes elas não suportam o pH tão ácido por isso que a maioria dos aquaristas preferem manter o pH ali no 6.8 que aí eles conseguem às vezes aclimatar um peixinho que é um pouco alcalino ou eles conseguem também aclimatar um peixe que é mais ácido vocês entendem e aí as bactérias nitrificantes conseguem ser cultivadas dentro do aquário ao mesmo tempo 6.8 ainda não é qualquer taxa de amônia que vai fazer mal para os peixes então fica uma coisa meio a meio bom para todo mundo para ter um pouco mais ácido esse meu aqui eu medi hoje está 6.26 pela manhã sem adicionar o CO2 imagino que deva estar agora talvez 6.15 não sei eu vou medir mais tarde e por que que eu não tenho nada de amônia não seria um problema mas eu não tenho nada zero não dá para cultivar bactéria nitrificante é mais difícil de cultivar para não pegar tão ácido mas olha o substrato que eu tenho eu planejei um substrato de 7 centímetros aqui então assunto ponto vídeo só dando uma palinha já o substrato é tão importante quanto o filtro de vocês guardem isso daí para o próximo vídeo e é isso daí pessoal e é isso que eu queria falar sobre amônia para vocês para não ficarem naquela coisa simplista de ah amônia tanto está tóxico vai matar todo mundo não mas amônia alcalina é boa amônia ácida amônia ácida é boa e amônia alcalina é ruim não ficar nesse simplismo entender um pouco do que está falando para saber como trabalhar esses parâmetros saber é um sinal amônia aumentou um pouco calma não desespera por exemplo nesse meu pH se ela aumentar um pouquinho então o pH ácido não vai ser maléfica para os peixes mas eu vou deixar ela aumentar não porque é sinal de que vai aumentar outras coisas também nitrito nitrato aí é um sinal de alerta para mim mas não desespero porque os peixes não vão morrer amanhã se ela aumentar um pouco hoje aí eu posso fazer uma TPA um pouquinho hoje uma TPA um pouquinho ainda com uns 3, 4 dias para não prejudicar também a coluna de bactérias que tem na coluna d'água que é pequena em relação às partes sólidas do aquário mas tem além de outros equilíbrios biológicos que rolam ali dentro então é importante saber esses parâmetros e quão bem ou mal eles podem fazer como aléficos eles podem ser para saber se a gente age de maneira desesperada ou calma o coração e vamos devagar vamos sereno aquarismo sereno é importante dominar esses parâmetros básicos do aquário e isso é o que eu queria falar sobre a amônia para vocês peço desculpa por ter me alongado muito espero que tenham entendido se não entenderam se tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários vou ter o maior prazer responder a todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo até mais pessoal grande abraço tchau 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 tchau